Isso é bom, fora de horas Nossa mente tá free, não demora Midnight eu tô aí, acessórios Eu vim da montanha onde eu plantei a fé que hoje vivo espelhada na minha voz Eu vim da semente que agora deu fruto que dá para alimentar a todos nós Saudades da terra dos meus avós, porque essas memórias são portos de abrigo E hoje o tempo é escravo das voltas da vida, onde não há espaço para tetos de frio Eu quero subir o degrado das nuvens e abraçar quem já foi e não voltou mais Eu quero correr para o meu antigo dizer Quem botou se apaixonar pelo hábito DJ? Quem botou se apaixonar pelo hábito DJ? Eu vim do L.P. Eu quero ir para ti L.P. Eu vim do L.P. Eu quero ir para ti L.P.